E aí, explosão! Beleza, galera! Aqui um vídeo bem rápido mesmo. Eu viajei pra uma roça que bem bacana. Estou em cima de uma árvore. É. Olha que pista linda. Eu vou chorar. Aqui você só vê mato. Só. É o que tem. Mas tem uma bela vista aqui. Olha só que bacana. Desculpa se o sol estiver atrapalhando, galera. É o que tem pra hoje. Vista maravilhosa. Mas agora eu estou pensando uma coisa. Como é que eu vou descer? Eu vou descer de um jeito bem mais fácil. Assim. Desce jeito. Aqui, né? Eu estou no sítio. No sítio, meu sítio fica pra lá. Lá longe. Mas isso aqui é... Eu tô aqui num lugar bem tranquilo mesmo. As coisas massas aí, ó. Bem legal. É um lugar tranquilo de ficar. Sensacional. Pra ali tem... Tem umas... Como é que fala? Um canteiro. Muito bom. Tem um cachorro ali. Não sei se vocês conseguiram ver que eu tô gravando aqui com a tela. Assim, talvez como a bosta. Mas é o que tem pra hoje. Galera. É sensacional. Não tem palavras pra descrever. Assim, meu canal, ele tá... Como vocês sabem, ele tá meio parado, né? Assim, mas calma. É porque eu tô fazendo animações. E isso demora muito. E como... E como assim, eu tenho que fazer animações? Eu não vou poder parar pra fazer outro vídeo. Senão a animação atrasa e vocês vão ficar com mais tempo ainda sem... Sem assistir. Então o que é melhor fazer? Fazer animação? E ficar um ou dois dias parado? Ou parar de fazer animação por um tempo e fazer um vídeo normal assim como esse? E ficar uma semana sem postar vídeo? Tem que pensar, cara. Mas não se preocupem que eu voltei com tudo, os vídeos diários, todos os dias. Aqui é só um aviso mesmo. O meu canal vai voltar. Beleza? Aqui. Respira o ar. Ó. Escuta o ar. Escuta. 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 Escuta o ar. É esse jeito. Olha que céu bonito. As novistas parecem que estão indo embora, mas não liguem. Aí. Bem. O vídeo vem sendo encerrado por aqui mesmo, né? Porque, já sabem. É só um aviso mesmo. O recado foi dado. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí. E aí.